Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Crash Royale porque é o seguinte, saiu o desafio do Elixir Triplo E é o seguinte, vamos fazer aqui né, só tem uma entrada grátis pra fazer e como vocês sabem nessa minha conta aqui a nível 9 São algumas cartas só que eu upo, então eu vou ter que fazer com esse deck aqui mesmo e torcer pra Jesus abençoar nós A única coisa que eu vou fazer, é uma carta que eu tenho aqui que eu usava bastante era o veneno O barril, acho que eu vou colocar barril no lugar do coletor aqui, vamos ver o que vai dar mano, sinceramente Não tô esperando nada de bom porque eu acho que esse deck aqui não é um deck bom pra jogar este desafio Mas né, como é de graça, vamos lá né, como dizia minha mãe, de graça tem injeção na testa queridos, vamos lá Vamos começar com o barrozinho aqui, isso que é o foda, beleza, ele deixou dar o dano ali, mas provavelmente o bagulho vai tá louco aqui daqui a pouco filho Ó, já era, fodeu o Bahia, foi o Bahia e Guanabara inteira aqui filho Já joga você aqui, joga você aqui, vamos torcer, mano Vamos torcer quem leva primeiro mano Se bem que até que tá, né, não tá tipo, caraca véi, tamo fudido, a gente tá, tá razoavelmente fudido, mas a gente tá Nossa, agora, agora fudeu pra Guanabara fi Porque como é que eu vou defender aquelas três mosqueteiras, alguém me fala Alguém me fala como eu defendei três mosqueteiras, meus queridos, eu não sei como é que eu vou defender essa parada, bicho Bom, vou né, jogar você aqui Jogar você aqui Vou jogar você aqui Foda Mano, tamo aí, véi Tamo aí, segurando o que é possível, mano E o impossível também, falar real pra vocês Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Joga tudo aí, véi Nossa, eu tô Mano, eu tô só enchendo o bagulho dele ali, véi Nossa Nossa Eu só me fudi nessa brincadeira, véi Olha lá, já era Já era, galera PT do cara O cara com certeza vai dar PT em mim Nessa brincadeira que eu fiquei segurando as tropas ali dele Ele só acumulou mais tropas ali, véi Só isso Não, já era, mano Se eu segurar isso aqui, eu sou god, mano Se eu segurar isso aqui, eu sou muito god, na moral Não tem como segurar isso, véi Já era Já era Vocês viram? Esse deck aqui não tá Mano Não tem como eu ganhar alguma coisa com esse deck ridículo aqui, véi É É bizarramente ridículo esse deck, cara E como nessa conta Eu não acabo upando algumas cartas Que seriam muito bons Neste desafio Vamos dar um baú da coroa aqui Então eu acabo me lascando bastante, véi Mas, né Se eu conseguir duas vitórias é o quê? Três mil? Tá valendo, né, mano? Já é alguma coisa Foda desse desafio aqui Que é tipo um desafio que você precisa Os caras só usam carta pesada, mano Então é um desafio que você precisava ter carta pesada Como eu não tenho, eu acabo me lascando Tá, vamos na moralzinha aqui agora, então Meu deck até é bom pra dar um ataque ali, mano Mas o problema É se o cara tiver três mosqueteiras e tal E pá Esse aqui é o foda Então beleza Já sai com dois gigantes aqui Ah, mano Essa daqui eu acho que a gente ganha, mano Porque essa daqui eu acho que o cara cagou ali Acho que o cara Acho que o cara deu uma puta Deu uma cagada, velho Ele deixou Nossa, bicho Vamos vir pelo outro lado aqui, ó Cagou de novo, mano Ele tá gastando uns elixões meio retardados, mano Esse cara tá gastando uns elixões meio retardadamente retardadice Ó, levamos a primeira ali Vamos levar a segunda aqui Já joga a flecha aqui Beleza Cara Essa daqui eu acho que a gente vai levar, mano Esse aqui é o deck do cara O cara conseguiu fazer um deck pior que o meu, mano Vocês tem noção disso? É difícil, hein, mano Mas o cara botou um deck pior que o meu, velho Tipo, mano Não tem sentido nenhum o deck dele Cara Não tô entendendo qual que é o teu ar, velho Bota aqui você Bota aqui você Ah, vamos pra três então, mano Que se lasque, velho Vamos pra três Falou vida Ah, já era Três é nóis Três é nóis Três é nóis Beleza Cara, o cara conseguiu montar um deck pior que o meu, mano Eu achei que era uma coisa meio impossível Mas, beleza Pelo menos a gente ganhou uma, né Tá valendo Já ganhamos É... Como é que fala? Ball da coroa aqui E também ajudamos um pouco no... No ball do clã Então, vambora Vamos lá Vamos... Mano, a gente tem que torcer pros caras terem o deck pior que o nosso, mano Se os caras terem o deck pior que o nosso Ih, pai, fodeu Vamos subir aqui Tá, essa cura aí foi... Foi god, hein Puta cura, hein, querido Puta cura, hein Sai com mais um gigante aqui Olha lá O foda é isso, mano Três mosqueteiras, velho Puta merda Ô desgraça de... Merda De mim... Bah Vocês entenderam Mas eu acho que a gente vai levar ali, hein A gente vai levar ali, hein Nossa, ele botou... Meu... Ele botou uma cura ali Ah, perdeu, mano Depois dessa cura aí, querido Desculpa, mas... Tu mereceu perder, mano Que essa cura foi bem cagada É, ele até desistiu, mano Ah, mano Nosso deck tá ruim, mano Até que tá... Tá indo, hein Tá ruim, mas a gente tá conseguindo ir, velho Tá valendo, tá valendo Se a gente bater cinco vitórias aqui Eu já vou ficar feliz pra caramba, mano Na moral mesmo E vamos mais uma aqui Mais uma de três coroas Quanto que é? Três mil agora? Quanto que é? Três mil? Três mil, beleza Mano, o que eu... O que eu precisava nessa conta É ouro e gigante, mano É isso que eu quero Ouro e gigante Se eu ganhar, eu perder O resto, só alegria, mano Mas eu preciso de ouro Vamos jogar você aqui Bom, vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Ah, merda Lascou-se Tá, vamos jogar você aqui Hum, ok Ok, aqui você Ok, aqui você Beleza Acho que a gente vai segurar ali Beleza Seguramos ali aquela bagaça Fui de bola Então vamos sair com você aqui O problema é o Hum Não tinha visto o pecão Puts Que merda Puts Cara Te deu mó aliviado É, o problema é isso Pecão Três mosqueteiras Eu já jogo Eu já jogo Beleza Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Beleza Beleza Joga aqui você Joga aqui você Joga aqui você Joga aqui você Essa daqui eu acho que vai ser difícil de a gente ganhar, mano O problema é quando o cara tem, tipo, cartas muito pesadas igual ele tem aqui, tipo, é... Peca Essas porras assim que eu não tenho feitiço pra defender essa desgraça, velho Aí me lasca, né Olha lá, já levou uma torre Provavelmente vai levar a segunda, vai levar a terceira, vai levar a quarta, vai levar as 15, 20 torres aí Já era, mano Isso aqui tá foda Ele tem foguetão também, mano Foguetão é chato, mano Olha lá, já jogou mais três mosqueteiras ali, ó Mata... Puts, cara Ô, meu pai Mata ali o desgraça ali, filho Olha lá, ó O problema é que eu fico só segurando a porra das cartas dele, velho Isso aqui é foda Não, já era, mano Quando o cara consegue... Quando o cara tem um... Um deck um pouco... Um pouco mais pesado Como o deck é rápido e ele acaba não tendo muitas cartas efetivas pra defender Tipo, eu não tenho bola de fogo, não tenho... Será que eu posso colocar uma... A bola de fogo não é upada, mas... Se eu colocar espelho aqui, acho que não vai dar certo também, né Enfim Vamos ver o que que rola aqui Eu acho que o barril também foi uma péssima escolha, mano Não sei se... Se rolaria Ó, o cara é palmeirense Vou deixar ele ganhar só porque ele é palmeirense, mano Sou seu fã, querido É nóis, tamo junto Ok, vamos jogar você aqui Vamos jogar você aqui Cabana de bárbaros, ok Que boas Que boas Que boas, né, meu querido É o que temos pra hoje aí, né Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Enquanto isso, a gente já joga você aqui Já joga você aqui Problema lá Ó o bicho vindo, fi Ó o bicho... Ó o bicho vindo, fi E agora? Como é que a gente defende isso daqui? Ele só chora Mas tudo bem A gente vai levar outra torre do outro lado também Beleza Segura aqui Ele vai levar nossa torre ali também Leva a bruxa, querido Só uma bruxinha Beleza A gente não tá indo tão mal não Quer dizer, a gente tá bem mal, mano Ah, mano Pedreiro Mano Pedreiro, cara, velho Bora jogar você aqui Bora jogar você aqui A gente tem que destruir as cabanas, velho Essas cabanas chatas dele aí Beleza Joga você aqui Joga você aqui Joga você aqui E joga você aqui E aí a gente aproveita e já sai com você aqui Ó, tá... Tá mais ou menos, mano Tá mais ou menos Não vou falar que tipo tá pica Mas não tá tão ruim Não tá ruim, mas não tá bom Tá mal, mas não bom Beleza Beleza, show de bola Aí, show, show, show Junta lá Vai pra suruba, filho Vai pra suruba A gente só não pode deixar ele colar aqui na torre, mano A gente tem aquela torre do Bárbara ali também que é show Beleza Ele botou mais uma cabana de Bárbara ali Falta que a gente tenha um minuto pra defender essa desgraça de cabana, velho Eita, nós Joga você aqui 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 Ah, eu caguei aqui, mano Mas tudo bem Beleza Uh! Nossa senhora Tava... Ele veio pra três, mano Ele foi esperto, ele foi esperto, sinceramente Ele foi esperto, mas o deck acabou Se lascando, mano Cimitério é God, mano, Cimitério é God Mas o meu deck ainda é muito ruim Cara, não usei esse deck, eu já usei, mano, eu já usei tanto deck Eu copiei o deck do Didi, não deu certo Peguei o deck do Bruno Peguei o deck do Flex, peguei o deck, mano Todo mundo que tinha na vida eu peguei, mano Menos, mas nunca deu certo Eu acho que eu bati só 5 vitórias nesse desafio, mano Ele é bem foda, sinceridade pra vocês Ele é muito difícil, mano Tá, vamos ver o que que rola aqui Se ele tiver foguetão, a gente já tá lascado já Spark Tá, vamos fazer o seguinte Vamos jogar você aqui Ok Ah, não! Putz, caguei, mano Putz, caguei Jogou você aqui 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 Jogou você aqui Jogou você aqui Você aqui Beleza Dentro do possível Estamos indo no ok, mano Ok Beleza Show de bola Vamos lá Foco na missão Foco na missão Truta meu irmão Vai filhão Beleza Sangue bão Bom, ele já tá levando daquele lado lá Tudo bem, beleza O negócio é segurar aqui a bagaceira Joga aqui você Olha aqui você Eu me caguei Ali eu fiz cagada, mano De novo, pra variar, né Ok, beleza Juntou tudo ali Junta aqui Junta aqui Tá E agora eu me lasquei Mas ele vai vir no contra-ataque Fudido Ai, mano É isso que me lasca, velho Contra-ataque dos caras Tá ligado Olha lá Ih, agora fudeu, mano Agora fudeu Já era Já era, filhão Executor tá Mano, executor é uma carta muito desgracenta, velho Executor é uma carta muito desgracenta Pra você conseguir segurar Ainda mais meu deck Que era basicamente todo de, tipo, Goblin Cemitérios, caramba Eu quase ganhei, mano Sinceramente eu quase ganhei O problema foi que Quando eu dei o contra-ataque Que o cara vinha com 50 mil tropas Eu acabei me lascando Vamos ver o que a gente consegue de bom aqui Vamos abrir um baúzinho da coroa Gangue de goblins Ok, tá valendo Podia vir gigante, né Tô quase upando meu gigante Vamos ver se vai vir alguma Carta boa aqui 1600 de ouro 3 1 Nossa, velho Ah, não vem nada de bom Ah, gente, a bola de fogo era nível 6, mano Acho que daria até pra gente ter usado Acho que eu dei mole Poderia ter usado, eu acho Enfim Bom, galera, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já aproveita e se inscreve aí embaixo Também não esquece de seguir a gente lá na Twitch.tv Barra Canal V Games É isso aí É nóis Até o próximo vídeo, valeu Fui Tchau